Capim é bom demais, capim gostoso é na vargem Capim verdinho delicioso, capim é bom para a saúde Capim, capim, capim é bom, é bom demais Comer capim é muito gostoso, capim suculento delicioso Faltou um pouquinho de pimenta, mas está bom demais Capim é bom, é bom demais, comer capim é muito bom Que delicioso é um capimzinho na minha boquinha Eu machigando esse capim, o que atrapalha o mosquitinho Que me atormenta todo dia, mas está muito bom Não posso reclamar desse capim gostoso É muito gostoso Comer, comer capim é bom demais Comer, comer, comer capim é bom demais Comer, comer, comer capim todo dia Comer, comer, comer capim, eu como capim Eu como capim, capim Eu como capim